O Santos jogou agora há pouco lá em Ribeirão Preto e ganhou por 3 a 0. Vamos ver os gols? Porque aí, o jogo mais tá. O primeiro gol foi marcado pelo Erling, o primeiro gol dele. Cacetada de cabeça com as 22 de primeiro tempo. Muito gol, realmente. O Santos já tira com mais pontos no campeonato até agora. O segundo gol foi marcado pelo Ricardo Oliveira. Gente boa, 24 no segundo gol do Ricardo Oliveira. E o terceiro também foi do Ricardo Oliveira. Os 46, Santos invicto, 6 vitórias e 20 pontos. Bem legal a campanha do Santos Futebol Clube. E o técnico caiu, hein? É, mas foi uma palhaçada, né? Aquilo foi um negócio super mal explicado. Foi uma coisa meio... Os jogadores derrubaram o Anderson. Eu não sei se derrubaram. A verdade é que não tem lógica, né? Um caiu porque não punha o Leandro Damião e punha o Gabigol. O outro caiu porque não punha o Gabigol e... Não dá pra entender. Ah, mas não tem... E o Gabigol jogou hoje e não jogou nada.